Nessa terça-feira, dia 11 de outubro, sairia uma notícia que deixaria o mundo inteiro em choque. O Cartoon Network Studios e a Warner Bros. Animation agora seriam uma coisa só. Iria ocorrer a unificação dos estúdios, acabando com o estúdio próprio do Cartoon Network. E o que muita gente entendeu foi que seria o fim definitivo do Cartoon Network. Ih, vou chorar. Monstro não chora! Assim que saiu essa notícia, foi meio mundo para suas redes sociais postar algum tipo de luto ou homenagem ao canal Cartoon Network, que fez parte da infância de vários brasileiros e crianças do mundo inteiro. Aquele canal cheio de desenhos icônicos, os originais Cartoon, que estaria deixando de existir. E foi isso que provavelmente você fez e até eu mesmo caí nisso e postei também lá na minha outra rede social. E isso tudo não se passou de um erro de interpretação, que gerou um efeito Mandela, aonde uma memória coletiva que leu naquela matéria que o Cartoon Network deixaria de existir, começaram a fazer postagens do fim do Cartoon. Cartoon, de 30 anos de animação, acabou. Todo mundo postando algum tipo de meme sobre o fim do Cartoon. Mas você realmente foi lá e leu a notícia? A notícia diz que os dois estúdios vão se unificar. Ou seja, eles vão se mudar para o mesmo lugar para cortar gastos. É uma coisa que a Warner tá fazendo há muito tempo. E esse corte de gastos iria unificar esses estúdios e focar numa coisa diferente. Mas ainda assim, cada um mantendo a sua identidade. Ou seja, o Cartoon ainda iria existir. E muito dificilmente o canal não vai acabar. Então, cara, o canal vai continuar lá na mesma maneira, no mesmo número, na sua TV. Mas vamos falar um pouco de hipocrisia. Grande parte que deu adeus ao Cartoon, ou dizendo que, Nossa, vai acabar agora. Eu vou sentir muita falta daquilo que eu vejo. Realmente, você assiste Cartoon Network há quanto tempo? E você parou de assistir há quanto tempo? Aquele antigo Cartoon Network com os originais de Cartoon. A Mansão Foster. Ou mais antigo, a Váquio Frango. Tudo aquilo que você assistia. Do Cartoon com um logo retangular. Aquilo não existe há décadas. E você provavelmente parou de assistir Cartoon e achou que continuava a mesma coisa. Posteriormente, vieram grandes animações. Assim como Steven Universe, Apenas um Show, Hora de Aventura, Gumball e várias outras animações muito incríveis também feitas pelo Cartoon posteriormente. Só que atualmente, a fase atual do Cartoon é muito diferente. E também tá bem complicada em relação à qualidade de animação. Então, falar que o Cartoon acabou da maneira com que ele era há um tempo atrás, já acabou faz tempo. Mas a sua infância realmente fez você pensar que o Cartoon era uma coisa até hoje. Só que não. Mas uma mudança sim vai acontecer no Cartoon Network. Agora, com a unificação dos estúdios, o foco das animações não vai ser mais os originais de Cartoon. E isso é uma especulação em muita coisa que a gente tem como base. Assim como as animações da Warner, DC, Jovens Titãs, entre vários outros reboots que eles vão trazer. Então, muito provavelmente, os originais Cartoon vão ser deixados de lado. Não vão ser mais a total prioridade. Então, muito dificilmente, esses tipos de desenhos que eu falei agora, que são icônicos, que marcam gerações, pelo Cartoon, vão demorar um pouco mais pra acontecer ou aparecer. Isso se é que eles vão aparecer. Mas também tem outra coisa que pouca gente está levando em consideração. Que é o controle agora que a Warner vai ter dentro da grade do Cartoon. E poder soltar qualquer tipo de animação ou coisas que ele tem direito dentro da grade do Cartoon. E isso nos leva ao passado, na época de ouro do Cartoon. Onde tinham animações, animações do Warner e animes. E essa época, de certa forma, pode sim voltar. Porque agora, a Warner, lá no canal deles, tem o bloco, o anime. Onde eles têm direitos autorais sobre alguns animes e passam dentro da sua programação, animes. Assim como Bleach, se não me engano, Death Note, Yashahimi, passou Dragon Ball, um monte de coisa passa lá. E essas coisas todas podem começar a aparecer também com novas parcerias dentro do Cartoon Network, em novos blocos de anime, assim como era o Toonami. Será que isso pode voltar a ser um tipo de investimento? E misturar isso com poucos originais Cartoon, tudo bem, isso pode acabar acontecendo. Mas, mais alguns jovens titãs, por exemplo, mais alguma coisa maneira da DC. Então, por esse lado, se você pensar positivamente, isso pode gerar muita coisa interessante no futuro para o Cartoon e talvez uma nova vida. Mas a grande verdade é que a maioria de nós nem assiste TV mais, está assistindo esse vídeo só por causa de uma memória afetiva ou para descobrir o que aconteceu com o Cartoon. Porque o que realmente está acontecendo é que a TV está morrendo. E tudo está se tornando stream. Então, se eles não se inovarem com urgência e passar isso tudo para algum tipo de plataforma, o Cartoon, cada vez mais, realmente vai morrer. Assim como a TV como um todo. Isso é inevitável. Se você assistiu até aqui, eu te convido para se inscrever aqui no canal, ativando o sininho com todas as notificações para apoiar o meu trabalho como criador de conteúdo e crescer aqui na plataforma. E quem sabe vir a viver disso algum dia. Então, se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo sobre notícias, curiosidades, mundo dos games, tecnologia, animes principalmente. Se inscreve aqui que você não vai se arrepender. E aí